Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos ao mais novo vídeo de hoje. Eu vim trazer uma comprinha! Sim, gente, vocês sabem que agora eu sou revendedora Natura. E aí eu fiz algumas comprinhas para mim. E eu quis muito vir aqui dar de dica para vocês de presentes agora, nesse mês, que estão tendo promoções. Como eu comprei, ainda dá tempo de você comprar. Então corre para garantir, tá? A gente tem um link lá da nossa loja da Natura. Eu vou deixar aqui, quem faz a entrega, gente, é diretamente a Natura. A entrega é super rápida. Então tem muita vontade de você comprar pelo nosso link, tá? Pode ser você de qualquer lugar do Brasil, a Natura entrega, tá? O nosso link também fica aqui embaixo da nossa loja, clicável aqui embaixo. Assim que você abre a descrição do vídeo, tá? E também vou fixar no primeiro comentário. Assim também fica bem fácil de você encontrar, tá bom? E quando você compra pela minha loja, sim, claro, você está contribuindo com o nosso canal, gente. Porque não é fácil essa vida de YouTube. Nem, então você tem que fazer as nossas por fora para poder manter isso aqui. Não é fácil, entendeu? Mas é isso, gente, tá? Mas tem muita coisa legal que eu achei que valia muito a pena. E também teve coisas que comprei porque realmente eu queria ter, que eu gosto. Eu acho que seria muito legal a gente compartilhar aqui. Antes da gente ver o que tem aí na caixinha, clica no gostei e ajuda a amiga aqui no crescimento do canal. E se você é novo e chegou agora, já te inscreve aqui embaixo, tá bom? Lembrando que eu também tenho Instagram, arroba Letícia Rodrigues Blog. Passa lá, me segue ao final desse vídeo. Agora vem comigo abrir essa caixa gigante. Bom, meus amores, no meu pedido tem algumas coisitas muito legais. A primeira delas, tipo, eu queria muito. Eu já tinha mostrado para vocês lá no meu Instagram que o meu humor, o rosinha, o perfume que eu tinha pequeno, estava acabando. E aí eu queria muito comprar, eu estava esperando uma promoção, né, gente? E aí que entrou um kit super legal do humor em promoção. E aí quando eu vi, eu falei, eu preciso, eu quero, né, gente? Para melhorar, esse kit todo é um presente. Que é o presente Natura Humor. E ele está saindo, gente, por R$134,90, tá? Que é, gente, esses quatro itens maravilhosos. Espera aí que ainda tem mais um. Não acabou, não. Ó, ó, ó. Que maravilhoso, gente. Vamos abrir aqui junto. É meu, eu comprei para a unidade de presente mesmo. Ah, e ele vem, deixa eu mostrar para vocês, com uma caixinha para você montar. Se você quiser dar de presente, você pode montar, vem aqui o passo a passo. Você monta a caixinha e monta o presente aí para quem, né, você desejar. Olha que legal. Além de você poder dar de presente, você pode pegar para você ou pode dividir da metade do kit de presente. Metade de presente, ou dois presentes. Aí você pode definir, tá? Ó, no kit vem o humor. O meu primeiro humor, que é o humor vermelho, o grande, tá? Ai, gente, ele é maravilhoso. Pera aí. Ai, eu adoro. Eu adoro, eu adoro, cara, o humor. Eu adoro, sou apaixonada nesse perfume. Olha que lindo, gente. E esse aqui é o grande, como eu falei, né? Aí desse aqui, do meu primeiro humor, também vem o hidratante. Então vem a duplinha, né? Vem o hidratante com 100ml. E mais a duplinha do humor rosinha. Esse aqui é o hidratante, que é o humor próprio, né? Esse aqui é o meu primeiro humor. Esse aqui, o rosinha, é o meu... É o Natura Humor Próprio. Então, o meu primeiro humor... Humor próprio, tá? E aí, do rosinha, também veio aqui o perfume. Só que ele é menor. Que, inclusive, é a mesma embalagem do outro que eu tinha aqui. Detalhe, né? Então, gente, esses quatro itens, esse kitzinho, eu comprei para mim. E eu achei que estava super legal. Ele, na promoção, como eu falei, está saindo por R$134,90. Mas ele custa R$205,80. Então é R$71,72 de desconto nesse kit. Gente, está valendo muito a pena. Sério, sério. Eu amei. Eu amo, eu amo. Cara, eu amo o humor. Sério, eu amei isso aqui. E o legal é que como vem com a loção hidratante, você pode aplicar junto e reforçar aí a fragrância, né? No seu corpo. Fica maravilhoso, gente. E esse pitinho aqui em gosto de embalagem pequeno. Que coisa malinda. E está valendo a pena, gente. Um super presentaço, né? Eu me dei de presente, no caso. Me dei mesmo. Porque eu amo essa linha. Todos os do humor, todas as variações, eu gosto. Até vai lançar agora para o Dia dos Namorados, uma edição especial do Dia dos Namorados, que eu vou comprar também, porque eu amo, tá? Sinceramente. Se você quer saber um dos perfumes que eu gosto, que eu tenho aqui, humor. Sempre tem. Tanto que acabou rosinha, eu já comprei outro. Comprei também, meus amores, um outro kit. Só que esse aqui eu comprei para dar de presente. Sagrinha, vai amar. Eu sei, eu comprei um pouco antecipado. Ela ainda não sabe. E talvez não assista esse vídeo. Então, espero que ela não veja. Se ela ver, ela vai descobrir. Ela vai perder a graça, né? Então, é o seguinte. Eu comprei esse kit que estava super na promoção. Que é o presente Natura todo dia algodão, tá? Ele também vem com uma bolsinha. E ainda está fechada, porque eu ainda vou montar. A caixinha chegou. Eu só... Deu o tempo de eu abrir. Ver que estava tudo aqui. E vir gravar para vocês. Foi bem isso, tá? E aí, eu comprei essa linha de algodão, tá, gente? Que veio o Body Splash. Eu só não vou botar em mim, porque é presente mesmo. Ó, o Body Splash, tá? De algodão. Mas a linha é maravilhosa. Eu recebi a mostrinha já dessa linha. Eu amei. E eu tenho o hidratante. Eu tenho de algodão. É muito bom. Veio o hidratante. Então, o Body Splash, o hidratante grande de 400ml. E mais um kit de sabonete. Quem conhece sabonetes da Natura sabe que são maravilhosos. As fragrâncias fixam no corpo. É uma delícia. Esse aqui é uma delícia, gente. Ai, meu amor. E todo esse kit também, como eu falei, está na promo. De 125,70, ele está saindo por 84,90, tá? Então, está valendo muito a pena. Nesse aqui, você tem 40 reais de desconto, gente. 40. Para um presente é maravilhoso, né? Então, ó, está muito legal. Vem o kitzinho assim com os três itens. Esse, como eu falei, eu comprei para dar de presente, tá, gente? Então, eu não vou abrir. Ai, eu também comprei mais coisa para mim, que eu não aguentei, né? Comprei. Eu já tinha falado para vocês que eu ia comprar, pegar uns dias atrás. O corretivo, tá? Esse corretivo, ele é o novo, né? Veio da Natura Aquarela e agora passou. Ele saiu da linha da Natura Aquarela para entrar na linha do Natura Una. E ele é maravilhoso, gente. E é muito bom. Eu já tive vários desses só aqui na Natura Aquarela. Eu quis experimentar para ver se estava igual, né? E praticamente eu achei que está igual. Está maravilhoso. Ele diz aqui que a cobertura é 24 horas. E olha essa embalagem com rosê, gente. Que coisa mais linda, cara. E antes que vocês perguntem, sim. Ele também está na promoção, tá? De R$39,90, ele está saindo por R$29,90. Então, amores, está valendo muito a pena, tá? E eu sei que vocês vão querer saber a cor que eu uso. Eu uso... Olha, gente. Não tem... Ah, tem. É o Claro 20. Que é a embalagem daquilo que eu tinha tirado. É o Claro 20, tá? Por último, mas não menos importante. Eu estava super animada. Vocês sabem que eu amo skincare, né, gente? E eu não posso menos skincare bom com promo e eu quero comprar. Verdade, tá? E aí eu peguei esse aqui que é o redutor de rugas para a área dos olhos. Aqui diz que ele reduz a quantidade de rugas e melhora a firmeza das pálpebras. Eu estava de olho nesse produto já há um tempão. Ele custa cento e pancada, né, gente? Então, quando eu vi na promo, eu fiquei... Eu quero, eu preciso. Ó, de R$134,50, ele está saindo por R$71,83. Quase 50% de desconto, gente. Para ser mais exata, no site ele está com 37% de desconto, tá? E aí eu botei o cupom de mais 15, que eu já falei para vocês que funciona também nos nossos links, né? E garante aí 15% de desconto. Então, ele cai para esse preço aí de R$70,00. E aí, gente, que eu estava doida nesse produto, tá? Ele tem ácido hialurônico, tem concentrado de jambu. Eu, nossa, eu estava querendo muito, sério. Eu estou doida para usar. Desde que chegou, eu estou aqui esperando. Eu falei, vou gravar o vídeo para elas. Ai, muito gostosinho, gente. Sem cheiro, mas é ótimo para a área dos olhos, hein? E ele promete muito. Então, eu estou aqui louca para usar. E essa embalagem em conta gotas, que coisa mais linda. Amei. E assim, gente, essa linha da Natura Cronos, eu acho muito interessante. Vocês sabem que eu amo, né? O Aqua Bio Hidratante. Tem outros produtos da linha também que eu acho sensacionais. Eu ainda não consegui parar para fazer resenha para vocês no Instagram. Mas eu vou fazer. Fiquem tranquilas. Eu já contei sobre alguns nos meus stories. E também estão em promo. Então, assim, eu acho que vale super a pena. A Natura, eu acho que dessas revistas e tudo, né? De catálogo. Eu acho que é a que mais tem produto de skincare que eu me identifico. Tem alguns também da Avon. Mas o da Natura, gente, me chama mais atenção. Não sei. Eu sempre gosto mais. Eu não sei. Eu fico meio apaixonada pelos produtos deles. Se real. E foi isso, meus amores. Que eu comprei na Natura. E o que eu preciso de novo lembrar para vocês? Que a gente tem a nossa lojinha da Natura. Sim, eu sou revendedora, né? Sou consultora Natura. Então, você que quer comprar a Natura, compra pelo meu link de consultoria. Assim você me ajuda. Compra com desconto também, né, gente? Me ajuda a crescer. Compra com desconto. Me ajuda a visitar um público neste canal e na minha vida. O que a gente precisa, né? A gente tem muitos projetos. Precisa muito. Então, se você quiser me ajudar, fica à vontade, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, de produto, de promoção, pode me mandar no direct. Pode botar aqui nos comentários também que eu ajudo vocês. Mas, no geral, esses dois kits que eu comprei, um para dar para minha sogra e um que eu quis pegar para mim mesma, são maravilhosos. Estou sendo bem sincera com vocês. Eu só compro coisas que eu acho que valem a pena, gente. Então, isso daí vocês podem ter certeza. Eu sempre falo aqui. Não é porque é meu link, não. Mas é porque é verdade. São produtos que eu gosto. Por isso que eu passei a ser, né, a ser consultora. Porque eu realmente gosto da qualidade dos produtos. E aí, eu achei que valia de dica para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês sempre me pedem para mostrar comprinhas e tudo mais, achei que seria um vídeo legal. E me contem se vocês gostaram e se vocês querem que eu traga minhas próximas comprinhas também, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado de tudo. Clique no gostei, ajuda a amiga aqui no crescimento do canal. Te inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui. E me acompanhe nas redes sociais, arroba Letícia Rodrigues Blog, que lá a gente fica juntinho, fala da vida, fala de tudo. Vocês podem trocar mensagem direto comigo muito mais rápido, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!